Olá, tudo bem? Bem-vindos, aqui é o filme Passar na Rede Globo, é o filme Três Homens e um Novo Segredo. Esse filme tem um elenco bem conhecido, George Clooney, Black Peter, Pat Damon, ao partir de um elenco muito famoso por vários filmes. Três Homens e um Novo Segredo é um filme de 2007, um filme de ficção policial e comédia, é o terceiro filme e o último filme da trilogia Oceans e Soul Brothers. Esse é o terceiro filme, esse filme custou R$ 85 milhões para ser feito, o filme recadou de bilheteria no cinema, R$ 311 milhões, teve uma boa bilheteria no cinema, Três Homens e um Novo Segredo, o filme contém uma crítica de 70% no site Rotamatoi, no site Cris, 70% de crítica. Assim, nós do filme Helbert Tiskov, um homem que bancou o financiamento ao assalto triplo aos cassinos de Terry Benedict e foi traído por Willisbach, um ex-cultuloso dono de cassinos com Helbert no hospital. Danny e Huster e sua trupe, mais uma vez, se reúnem para iniciar um plano de vingança. O objetivo, ele é rotar a bank na noite da inauguração de seus mais no show dos cassinos, afundando financeiramente ao fazer com que os jogadores ganhem dinheiro a cada nove minutos e também atingindo sua reputação. Três Homens e um Novo Segredo, o filme a passar na Rede Globo, um filme de 2007, um ficção policial com comédia, tem um elenco bem conhecido. Se você gostou dessa notícia, se inscreve no canal. Até a próxima, curte aí e tchau!